Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula onde nós vamos iniciar a nossa primeira campanha de promoção. Já o nosso primeiro grande passo que nós vamos dar é de uma forma bem rápida e simples para a gente já começar a entender como funcionam os anúncios dentro do Facebook Ads, beleza? Então já preparem aí e vamos começar a fazer acontecer. Nessa aula eu vou mostrar para vocês qual é o próximo passo que a gente deve seguir. Após ter seguido todos os passos anteriores que a gente acabou de fazer, beleza? Então vamos lá pessoal, a gente está aqui dentro do nosso perfil e lembrando lá no começo que a gente criou a nossa página, certo? Então nesse momento agora o que a gente vai fazer? Lembra que eu comentei com vocês que para a gente conseguir liberar mais contas de anúncio as cinco contas de anúncio nós precisamos primeiro fazer um aquecimento na primeira conta de anúncio. Esse aquecimento é o quê? É simplesmente subir uma campanha de promoção de página. A gente chama campanha de promoção ou campanha de curtidas que é uma campanha que eu vou mostrar para vocês. É nada mais, nada menos do que é uma campanha só para fazer a nossa página ganhar mais curtidas. Então a gente vai fazer um anúncio ali para a gente conseguir mais curtidas na nossa página. E aí o grande objetivo é aquecer a página, é deixar a página realmente mais movimentada com a maior relevância e também com o objetivo de ter uma cobrança dentro do ciclo de pagamento, beleza? Como vocês podem ver, dentro do perfil pessoal, no feed mesmo, o próprio Facebook já começa a meio que forçar você a fazer algum tipo de impulsionamento dessa página, algum tipo de promoção paga. Então isso aqui é só uma prévia que o próprio Facebook faz e ele já indica aqui para você impulsionar essa publicação. Então ele está incentivando você a fazer essa promoção para a sua página aumentar a relevância, beleza? Então vamos entrar aqui na página. Então vamos vir aqui, mulher sempre magra. Então o primeiro passo que a gente vai fazer agora é o quê? É justamente aquilo que eu falei, como a gente fez, lembrando que o objetivo é você pegar o seu perfil e já seguir todas essas etapas aqui logo no primeiro dia. Lembrando que isso dá sempre certo nos perfis que você já tem, ele é um bom tempo, perfil pessoal seu, claro, tem que ser um perfil antigo, não tente fazer isso tipo de um perfil novo, tipo, ah, vou criar um perfil no Facebook agora e já vou tentar seguir todos esses passos não subindo. não, não tente fazer isso, você tem que ter um perfil antigo. Então todos esses passos que eu estou fazendo aqui é seguindo, é lembrando que você, considerando, perdão, que você está fazendo tudo isso no seu perfil pessoal, no seu perfil que você utiliza aí, que você já tem ele há algum tempo, alguns meses, alguns anos. Então você pode pegar o seu perfil e seguir todas essas etapas que vai dar, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, estamos aqui na página agora e como eu falei, a gente vai subir uma campanha de promoção. Promoção de curtida. Eu chamo de promoção, tem gente que fala de curtida, então só entenda que é uma campanha para gerar mais curtidas na página. Então, lembrando que a gente já colocou o cartão dentro da nossa conta de anúncio, dentro da BM, dentro da conta de anúncio, então já vinculamos na conta, já colocamos CPF, CNPJ, então já está tudo ok para a gente seguir essa próxima etapa. Então agora a gente vai clicar aqui em promover, beleza? Então vamos clicar em promover e agora nessa opção a gente vai vir aqui nessa etapa de promover a sua página, então seleciona essa opção, promover a sua página, ele vai aparecer aqui algumas políticas de publicidade, você clica em aceito, conclui, então vamos lá. Aqui nessa opção, é aqui que a gente vai fazer toda a configuração do nosso anúncio de promoção de páginas para gerar curtidas na nossa página. A primeira opção é escolher a imagem, mas quando você segue todos os passos que eu mostrei, ele já puxa aqui a imagem da capa, tá bom? Então pode deixar essa imagem da capa. Aqui na direita ele mostra até a prévia de como vai ficar esse anúncio no feed do desktop. Então, o desktop vai ficar assim e aqui já tem até a chamada para ação aqui, para curtir a página e aqui no feed do celular, do mobile, aí ele já mostra como vai ficar no celular mobile, então a foto está bem chamativa, com certeza vai dar muita curtida na página. Outra coisa, o texto, o texto aqui também, aquele de puxa, já é daquela opção, daquela primeira blindagem que a gente fez lá na nossa primeira aula de criação de página. Então, lá na opção sobre, aquela configuração já puxa aqui automaticamente. Então, a mulher sempre magra nasceu com a felicidade de trazer informações para todas as pessoas que têm o desejo de emagrecer. Então, esse texto está bem light, está dentro das políticas do Facebook, então está bem tranquilo e bem chamativo, já deixa claro do que se trata a página. Então, a gente já vai começar a atrair pessoas para a nossa página, pessoas já vão começar a curtir a página, pessoas que têm vontade de realmente emagrecer. Beleza? Então, agora a segunda, a terceira configuração que a gente faz é a configuração do público. Então, ele já vai um público automático aqui, mas a gente sempre tem que editar, porque ele puxa direto para o estado. Ele puxa o estado que eu estou agora. Então, você clica aqui para tirar o estado e vamos colocar para mandar um anúncio para todo o Brasil. O Brasil, o gênero aqui, como esse produto é um produto de emagrecimento e do nicho feminino, né, que a gente está focando, então a gente vai colocar segmentado só para mulheres e essa promoção você já vai fazer ela de acordo com o público do produto que você vai promover. Então, você pega, você vai receber as informações do público do seu produto e aí você já vai começar a trabalhar em cima dele. E aqui, até a promoção você já vai direcionar para o público. Então, esse produto do nicho de emagrecimento, que é o Plano Belo, a gente vai direcionar para a idade de 30 a 65 anos, que esse é o público. Brasil. Pronto, não precisa botar interesse, deixa o público aberto. Então, vamos só clicar em salvar. Então, é só seguir esse passo a passo exatamente da forma que eu estou fazendo. Então, já definimos o público. Agora, vamos definir duração e orçamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu acabei esquecendo, é que em conta, aqui em conta, a gente tem que selecionar a conta de anúncio que a gente acabou de configurar. Então, a conta de anúncio que a gente colocou o cartão, que acabou de configurar, que eu falo, é que a gente colocou o cartão e colocamos o CPF. Então, a conta, se eu não me engano, foi essa CA01. Então, foi essa mesmo. Já até apareceu aqui, ó, forma de pagamento. Então, já tem forma de pagamento vinculada nessa conta de anúncio. Caso a gente não tenha colocado, se você não tiver colocado o cartão dentro da conta de anúncio, ele vai aparecer aqui para você adicionar um cartão. Mas é melhor você colocar antes de fazer a promoção. Tá bom? Então, assim que a gente troca aqui a conta de anúncio, sempre o público aqui acaba sendo alterado também. Então, a gente tem que editar novamente o público. Vamos vir aqui em 30 a 65, né? Vamos tirar o Rio de Janeiro. Então, eu estou fazendo isso aqui até por querer, porque eu sei que muita gente vai deixar para alterar a conta de anúncio no final, mesmo se eu mostrar no começo. Então, eu já mostro aqui, né, da forma que, para vocês entenderem que assim que vocês colocarem aqui a conta de anúncio aqui no final, que é a conta de anúncio que a gente vai rodar a campanha, automaticamente o público é alterado. Então, você tem que vir aqui e alterar de novo esse público, beleza? Então, eu sei que muita gente acabava mandando a campanha, por exemplo, para o público todo aberto, jogava para homem e para mulher, jogava só para o estado que ele está. Então, é bom dar uma enfatizada nisso aqui. Beleza? Então, não tem segredo. Eu fiz toda a configuração. Agora, aqui nessa configuração do orçamento diário, eu gosto de colocar aqui um valor de acordo com o ciclo de cobrança da conta. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Então, vamos vir aqui em conta de anúncio só para vocês entenderem qual o ciclo de cobrança dessa conta. Então, antes da gente mandar, eu vou só mostrar bem rápido mesmo aqui para vocês como que vocês vão definir o orçamento ali daquela conta. Então, por exemplo, aqui dentro da parte de cobrança, né, vocês viram que eu entrei aqui na conta de anúncio, cliquei aqui, visualizar a forma de pagamento, entrei dentro da forma da cobrança da conta. Aqui nessa opção, ó, tem o botão gerenciar, tá vendo? Então, quando você clica aqui, ele vai mostrar exatamente com quantos reais gastos que vai ter a primeira cobrança dentro da conta. Então, aqui está definindo um limite de sete reais. Esse valor aqui, esse limite, ele oscila, ele não é um padrão. Então, tem conta de anúncio que ela, por exemplo, ela cobra com trinta reais, tem umas que cobra com quinze, tem umas que cobra com quarenta, cinquenta. Então, assim, isso aqui realmente é um algoritmo do Facebook, ele vai alterando toda vez. Nesse primeiro caso, nessa primeira conta de anúncio, quanto menor o valor, que melhor. O que que isso quer dizer? Como eu falei, quando a gente usa cartão, o Facebook, ele não, ele só vai cobrar do seu cartão quando você gastar o valor que tiver aqui. Então, por exemplo, a gente vai subir essa campanha de promoção, então é sete reais. Então, a gente vai subir essa campanha, vamos colocar aqui um orçamento de, eu vou colocar um orçamento de diário aí de quinze reais. Então, vocês podem colocar, ó, orçamento de quinze reais. E aí, vocês podem botar dez reais também, então eu vou gastar quinze reais por dia. Mas aí, assim que cobrar, eu já posso até nem precisar deixar essa campanha rodando. Então, eu vou botar quinze reais por dia. Então, hoje ele já vai começar a gastar. Então, pode ser que ele já gaste os quinze reais hoje. E assim que ele bater sete reais, assim que ele gastar sete reais nessa promoção, nessa campanha de promoção, já vai cobrar aqui, já vai ter a primeira cobrança aqui dentro dessa conta de anúncio, beleza? E aí, esse valor de sete reais, ele vai aumentando progressivamente. Então, às vezes vai de sete reais, aí ele vai, cobrou de sete, aí ele vai para quinze reais, aí cobrou de quinze, aí ele vai aumentando aos poucos. Ah, ele vai para vinte, ele vai para vinte e cinco, então vai para trinta. Então, cada cobrança que ele tem no cartão, ele vai cobrando um valor. Então, só entenda que é esse valor aqui que define quanto que vai cobrar no seu cartão e ele só cobra depois que você gastou. Então, é isso. Coloquei aqui quinze reais no valor, numa duração de cinco dias, né? Então, a campanha vai rolar durante cinco dias. Vamos mandar aqui e o total de gasto dessa campanha vai ser sete e cinco reais em cinco dias, mas eu vou deixar ela rolando nessa conta de anúncio. Lembrando que o objetivo disso aqui é aquecer, é dar mais curtida para a página, dar mais relevância e, principalmente, cobrar, ter ciclos de cobrança na conta. Porque é esse ciclo de cobrança que vai fazer a conta liberar cinco contas de anúncio. Então, o que vai fazer a gente conseguir ter mais contas de anúncio são os ciclos de cobranças da conta de anúncio, beleza? Então, vamos clicar aqui agora em promover. Já vamos promover a nossa primeira campanha de promoção. Então, já, de uma forma bem rápida, já estamos fazendo acontecer, já estamos colocando as coisas para funcionar. Então, pronto. A campanha já está em análise. Eu vou entrar lá na conta de anúncio para vocês verem. Clica aqui em salvar alterações. Então, é só eu fechar aqui agora. Então, eu vou atualizar a página e até receber a notificação aqui do próprio Facebook falando que a minha promoção, a campanha de promoção está em análise. Então, automaticamente, eu já recebi aqui. Seu anúncio está em análise agora. Informaremos quando ele for aprovado. Beleza? Então, já mandamos a nossa primeira campanha. Lembrando que não é campanha de vendas ainda, é uma campanha de promoção. Mas esse é o primeiro grande passo que a gente dá antes de subir a nossa campanha de vendas e começar a botar dinheiro no luxo, beleza? Lembre que eu convidei os amigos. Eu já tenho 50 curtidas na página só pelos convites dos amigos. Então, vale muito a pena. Isso ajuda muito a aumentar a relevância da página. Então, agora vamos entrar lá na conta de anúncio. Aqui, entramos aqui na BM1, certo? Então, aqui, Growth Play 1. Agora, a gente vai lá dentro da conta de anúncio CA. Então, acessei aqui a nossa conta de anúncio CA01. E como vocês podem ver aqui, a nossa promoção já está em análise. Então, agora, nesse momento, nós só precisamos aguardar. E assim que a campanha de promoção for aprovada, ela vai começar a ser veiculada e vai começar a ter um histórico de gasto ali dentro da conta de anúncio, beleza? Então, esse aqui é o objetivo dessa campanha de promoção. É aquecer a conta de anúncio, como eu falei, e ter um histórico de cobrança no cartão dentro da conta de anúncio, beleza? Então, após ocorrer a cobrança na conta de anúncio, nós já estamos aptos para criar as 5 contas de anúncios lá naquele local onde eu mostrei para vocês. Então, vai liberar a criação de 5 contas de anúncio após o aquecimento com o histórico de cobranças no cartão. E aí, a gente já está apto para subir a nossa campanha para conversão, beleza? Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Então, agora vamos aguardar aí a promoção da página ser feita. E assim que acabar, vocês vão ver que essas campanhas de promoção, mesmo com o custo muito baixo, dá muita curtida para a página, muita mesmo, beleza? Com poucos reais gastos, ela já dá mais de 500 curtidas na página. Terminamos essa aula aqui e bora juntos. Até a próxima aula. E aí 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 O que é isso?